Música De volta com o Banjo de Bermê queridos amigos Agora, é, bom, você viu que eu já fiz uma torta deliciosa Fiz o meu cupim que está ali terminando de assar Agora a gente vai fazer a salada Por que a salada é por último, Gabriel? Porque as folhas não esperam, as folhas não aguardam É, aquilo ali tem que ser na hora, pontual Fez a folha, fez lá o temperinho, jogou em cima dessa folha aí Que o nosso amigo Beto, ainda bem que elas estão bem lavadas, hein? Imaginou se não tivesse? Negócio, olha que imagem bonita Bandeirantes investindo aí em câmeras e em pessoas Por isso que a gente tem uma imagem super bacana para mostrar para vocês E a salada não pode aguardar muito, senão ela fica murcha Já comeu aquela folhinha murcha? Então por isso que a gente está fazendo assim Vamos para a próxima receita aí da salada com melancia Melancia na salada fica muito bom, vai lá Salada refrescante, 200 gramas de melancia Mel, rúcula, alface americana Tomates, cerejas, limão, azeite, sal, pimenta, né? Vinagre balsâmico para dar um gostinho a mais e beleza Aê, que imagem bonita, né? Bom, a gente tem uma ligação? Nós temos ou já caiu? E aí? Tem? Não? Tem? Então beleza, alô! Sou, bom dia Alô, com quem eu falo? É com o Luiz, eu sou de presidente prudente Ô Luiz, beleza meu querido? Ô, é um prazer estar falando aí com vocês Eu curto muito o programa e é muito bom Que bom, qual que é a sua pergunta? É o seguinte, no caso eu sou empregador E tem uma pergunta para juízo Alguns funcionários, depois de 4, 5 anos Eles começam a trabalhar de uma maneira não muito correta Exatamente para ser mandado embora Ou por algum motivo Que eles estão um pouco enjoados do emprego E sempre tem a opção de mandar para o Justa Causa Mas eu nunca tive coragem de mandar para o Justa Causa Porque o próprio contador fala Ó, você manda para o Justa Causa Depois ele vai entrar na Justa Causa Você vai ter que contratar um advogado Para provar que é tudo aquilo que está falando E eu queria saber qual a orientação que você daria No caso desses funcionários Que já tem 4, 5 anos de casa E de repente começa a trabalhar de uma maneira totalmente errada Exatamente para ser mandado embora Porque a gente sabe que chega na Justiça do Trabalho Para nós, empregadores, há uns anos atrás É chamar de injustiça do trabalho Porque o funcionário tinha tudo E o empregador não tinha nada Eu já fui lá algumas vezes O funcionário era com provas totalmente infundadas Até o juiz olhava do lado E enfim, passava A gente falava, vamos fazer um acordo para resolver isso Porque você vai perder mesmo Então eu queria uma orientação sua Como nesses casos poderia proceder o empregador Não é verdade que a Justiça do Trabalho É injustiça do trabalho Eu tenho um colega na faculdade que dá aula comigo Ele é advogado E ele fala, aquilo lá é uma justicinha É uma injustiça A gente chega lá e maltratam a gente Isso realmente é um ranço de alguns juízes mais antigos Ou que não se adaptaram Talvez não enxergaram o mundo real E até pela trajetória de vida que tiveram Talvez, porque a gente sabe hoje Que, como eu disse no início do programa Os trabalhadores, infelizmente, uma boa parte deles Não digo que são todos Mas às vezes quer ser dispensado E começa a fazer corpo mole mesmo Até a gente brincava antigamente Que havia um preconceito O pessoal falava assim Ah, eu quero ser dispensado O cara não me manda embora Eu quero ganhar todos os direitos Quero entrar no seguro E eu vou começar a faltar E o cara vai me mandar embora E os patrões Aí alguns falavam assim Ah, então entra na justiça Porque o patrão fica nervoso E aí você entra com uma ação E pede seus direitos na ativa E ele vai te dispensar Mandando, te pagando todos os direitos E hoje isso acabou Inclusive nas usinas A gente tem muito isso Acabou a safra Alguns são registrados por tempo indeterminado Passa a vigorar dessa forma E eles querem ir embora Porque o boia fria não quer ficar muito tempo na empresa Ele vem, colicando e quer sair E tem uma falta de mão de obra em alguns momentos E isso faz com que alguns trabalhadores também Que vão pegando tempo de casa Começam a fazer corpo mole A dica que eu tenho Se você tem elementos para mandar embora por justa causa Mande Começa a fazer um dossiê Você tem que ter uma pasta do seu funcionário Então coloca lá Uma advertência escrita Verbal Pega um dossiê de testemunho O cara faltou Anota Falta injustificada Desídia no desempenho das funções Que seria disciplina O cara que não trabalha Fica o dia inteiro no Facebook Bloqueia a rede social Pode investigar A gente tem uma outra cabeça hoje Eu posso te assegurar Se você fizer um bom dossiê Uma justa causa vai ser mantida Não tenha medo de indenizações Agora é óbvio Que se você não tem um bom dossiê Você não tem boas provas A indenização por danos morais Em função da justa causa É uma realidade Eu não vou te negar Então seu contador Tem uma preocupação Que não é distanciada da realidade Mas isso depende De como você vai aplicar a justa causa Leia o artigo 482 da CLT De ponta a ponta Veja a jurisprudência Você vai ver no site do TRT15 É trt15.jus.br Você vai ver quantas justas causas foram mantidas A cabeça da justiça do trabalho mudou E quando pintaram lá em rancharia Injustiça do trabalho Eu aceito a revolta que foi do passado De alguns casos E essa injustiça do trabalho hoje tem sido feita Esse IN Por alguns empregados Cujas justas causas foram mantidas Pode ter certeza Tá aí Muito obrigado pela sua ligação Viu, Luiz? Ok, eu agradeço a você É, eu também sou empregador Também sei como é que é isso aí É, mano É uma relação É uma relação muito difícil Não é, doutora? Com certeza Você vê que o pessoal Toda relação Ser humano é um bicho complicado Se relaciona Mas não gosta muito Casa e separa E namora e larga E não sei o que Imagina de empregador Porque poucos empregados têm a dignidade De quando não estão contentes com o trabalho Chegar e pedir demissão Isso é um ônus que você tem que ter Se você quer arrumir um outro emprego antes Para não ficar desempregado Porque eu acho um absurdo O empregado querer E principalmente os acordos Que são nulos E são fraudulentos Para pegar o seguro-desemprego E continuar trabalhando A gente tem visto isso muito na prática Na realidade No passado se faziam esses acordos Com maior frequência E a gente até fazia vista grossa Depois começaram alguns caras de pau De alguns empregados Pedir para ser dispensado Pedir para devolver a multa de 40% E entrar na justiça E entrar na justiça Dizendo que foi obrigado a devolver o dinheiro Quer dizer A gente sabe que não é certo Eu até acho que a legislação devia mudar Eu acho que a legislação devia ser alterada Para que pudesse ser feito esse acordo Que na realidade tem sido feito Onde o empregado devolve a multa E ele pudesse receber o fundo de garantia E só não mudou ainda por interesse do próprio governo Porque o governo não quer Dar baixa na conta do fundo de garantia Porque ele usa o fundo de garantia Para outros investimentos Empréstimos para a casa própria e tal Então ele não quer mudar Porque para a justiça do trabalho Já passou da hora De uma alteração na legislação Onde o trabalhador pudesse Porque a gente sabe que existe O cara pede para fazer um acordo Entre aspas que não existe Para ser dispensado Ele continua trabalhando na informalidade Usa o seguro-desemprego Ganha o dinheiro do patrão E aí que eu acho que essa violação Ao sistema do seguro-desemprego É muito ruim Porque ele teria que ser usado Para quem realmente tivesse desempregado Então isso é uma coisa que tende a mudar E eu espero que os patrões Cutuquem o governo E seus parlamentares Para alterar e fazer um projeto de lei Para que essa realidade seja possível Como que funciona o seguro-desemprego? O seguro-desemprego é assim Se você tiver até seis meses de trabalho Você ganha três parcelas De seis meses a um ano Você consegue quatro parcelas E de um ano a dois Quatro parcelas Desculpa A partir de dois anos de trabalho Você ganha cinco parcelas E como que é isso? É o seu salário? Ou como é que ele é? Não, não Ele tem um teto Não tem um salário integral não O único salário integral que nós temos A partir da previdência Porque o seguro-desemprego Muita gente não sabe Mas ele é custeado pela previdência social E essa previdência Ela tem então teto aí Para o seguro-desemprego Mas não tem teto Para salário-maternidade Já houve época em que se discutia Que se uma mulher saísse do emprego Por exemplo, ganhando dez mil reais por mês Se ela ia continuar Recebendo esses dez mil reais Pela previdência social Porque o patrão não paga No salário-maternidade É uma proteção social para a gestante E o que acontece? Hoje já não se tem dúvida Isso já passou Já foi superado O INSS cobre integralmente O salário-maternidade Que são aqueles quatro meses Que a mulher fica afastada Depois de ter nascido a criança Mas o seguro-desemprego não Ele tem um teto sim Porque como todo mundo recebe Fica complicado que a previdência Pague o salário integral de todos Não é possível É quebrar o Estado Não pensa muito nisso aí não Não tem como Ó gente, coloquei então Aceto balsâmico Mel Azeite Sal E um pouquinho de limão siciliano Para fazer o tempero Coloquei as folhas E agora eu vou montar o prato Utilizando aqui A nossa linda Maravilhosa O nosso maravilhoso cupim Olha aí que beleza Eita cupimzão Bom assado Casqueado Bonitinho Gostoso Vou montar ele no prato Agora Sobre a gestante Você tocou num assunto Que é interessante Quais os direitos Que as gestantes tem E eu fiquei sabendo Que teve Ultimamente Há pouco tempo atrás Uma mudança Na lei das gestantes Que antigamente A gestante Tinha o período De experiência Que ela podia ser Mandada embora Hoje não pode ser mais Como que funciona? Então Até brinquei O pessoal que falou Que vai fazer uma entrevista Ao vivo De repente tem coisa Que a gente não está Muito por dentro Não está muito atualizado Eu ouvi falar também Dessa alteração Mas eu não sei Se é uma alteração Que foi uma interpretação Ou se foi de lei Se você ouviu Também estou por fora Porque o que a gente sabe Hoje é o seguinte Até então Quem está no período De experiência O período de experiência Se esgota por si mesmo E ela não teria estabilidade Nenhum tipo de estabilidade No período De prazo determinado Por exemplo O cara está Um cipeiro Por exemplo Ele tem uma estabilidade Por prazo determinado Enquanto ele é da CIPA O dirigente sindical Idem Ele tem estabilidade No período Em que ele está No mandato Ou até um ano depois Então Mas o contrato de experiência Como ele se esgota Em seu termo A rigor Não teria Eu desconheço Essa alteração Deve ser realmente Muito recente Uma aluna me perguntou Inclusive ela queria fazer Monografia nesse tema Ela me perguntou Essa semana E falou se a lei mudou Eu falei Olha A lei pra mim não mudou Pode ter mudado Alguma interpretação Porque como a constituição Fala que a gestante Tem estabilidade no emprego A partir da confirmação Da gravidez Até cinco meses Após o parto Ela não distingue O contrato de experiência Pode ser que Há uma interpretação Nesse sentido Entendeu? Seria uma interpretação Dos juízes Eu confesso Que eu dou por fora Tem muito esse negócio De interpretação A justiça A jurisprudência Se sobrepondo Até a legislação Que as vezes Fica até sem O patrão Fica sem entender Porque a força Daquilo que é decidido Sobre a lei Uma coisa meio complicada Eu vou te dar um exemplo Depois se você quiser Pode dar Por exemplo A hora extra A hora extra Se incorporava Ao salário do empregado Há uns anos atrás E aí Quando foi na década de 90 Algum juiz Lá no Tribunal Superior do Trabalho Entendeu que Não era pra incorporar mais Se o cara fazia hora extra Muitos anos Por exemplo Se ele ganhasse 500 reais de salário E 500 de hora extra Se ele deixasse De fazer hora extra Ele ia sempre ter que ganhar Mil reais Mesmo não fazendo hora extra A cabeça dos juízes E a interpretação mudou E num determinado momento Eles inventaram Ele legislou O TST legislou Na minha opinião Ele falou Olha, não Vamos fazer o seguinte A partir de agora Quem parar de fazer hora extra Você indeniza um salário Lá pela média No mês Dos 12 últimos meses E ele não vai ganhar Mais hora extra É o salário Que eles chamam Sob uma condição especial Ou você ganha Porque faz adicional noturno Ou porque você está insalubre A partir do momento Que você deixa trabalhar À noite você não ganha mais adicional noturno Deixou de fazer hora extra Não ganha mais hora extra E assim vai Tem um monte de coisa Igual que nem Às vezes você quer premiar um funcionário Aí você dá lá um prêmio Se esse funcionário Ele ganha Três meses consecutivos Esse prêmio Esse prêmio incorpora No seu salário Ou não Então Esses prêmios por produtividade Normalmente É a tendência É a incorporação Porque Se você der um prêmio Uma vez ou outra Uma campanha Alguma coisa excepcional Não vai incorporar Mas qualquer tipo De estratégia Que faça com que O trabalhador Ganhe mais Através de prêmios Gorjetas Fretes Por exemplo Comissões Isso tudo Realmente tem uma tendência De se incorporar no salário Porque não se paga salário Só com dinheiro Você recebe salário Com aquilo que a gente chama De espécie E compõe o salário Por exemplo Se você É pra vir aqui pra Band Fazer esse trabalho Eles te dão um carro Te dão um celular Reembolso de gasolina Você não precisa Necessariamente Ganhar isso Pra vir pra cá Então É pelo seu trabalho Eles estão querendo Que você continue Trabalhando aqui E eles começam A te dar salário indireto São benefícios indiretos Que irão sim Incorporar o seu salário Qualquer tipo de benefício A menos que Para o trabalho Seja indispensável Você ter por exemplo Um carro É indispensável Você ter esse carro Então a empresa Tá te dando Para o trabalho A diferença Que a gente fala Em direito De para E pelo Entendeu É complicado Cara Juiz tem que ser Tem que ser muito fera Porque é muito difícil Imagina você Imagina você E cada questão Cada problema Você tem que analisar Exatamente Agora o CNJ Com esse negócio de metas Eles querem que a gente faça Cinco sentenças por dia Impossível Porque as vezes em um dia Eu faço Dez, quinze audiências Depois um monte de espaço E a noite eu não tenho mais Fôlego pra fazer Cinco sentenças As vezes eu consigo fazer Sentença uma só No dia Depende muito do caso concreto É complicado E o povo ainda acha Que é mole E tem um monte de gente Querendo virar juiz Não tem não Porque o salário é bom Tem uma estabilidade Um bem maior Que a gente conquista Que é saber Que não vai ser dispensado Porque é horrível Também para o bom trabalhador Você tem segurança Do desemprego É uma coisa muito ruim Então acho que esse É o grande benefício Ainda da magistratura Até mudou a legislação De Do que? Da aposentadoria Do funcionalismo Funcionalismo público Aliás eu já era Para estar aposentada Vou fazer quase 40 anos De recolhimento E não consegui Porque o funcionalismo público No caso magistratura Também nós temos que fazer No caso mulher 55 anos E homem 60 Então mesmo que eu tenha Mais de 30 anos Eu ainda não consegui Me aposentar E também tem aquele negócio Que antigamente era Era o salário integral E agora não vai ser mais Ah sim Os novos juízes Realmente é uma carreira Que não tem tanto atrativa Não sei estabilidade Porque muitos Dos nossos direitos Foram também retirados E um dos direitos Que se fala em tirar agora São 60 dias de férias Que na verdade Tem dois períodos no ano E um deles A gente tira para trabalhar Para se atualizar E colocar serviço em dia Eu até falei Eu sou uma das poucas juízes Que acho que realmente A gente tinha que reduzir As férias Mas que fosse proibido De trabalhar nas férias Ok E nós estamos terminando Galera E o bando de gourmet Terminou O pessoal terminou Me terminaram ou ainda não? Me terminaram? Então tá bom galera Focha doutora Muito obrigada Pela sua presença Ó Não pode ir embora Antes de degustar aqui Fica difícil né Essa tarefa Faz parte Faz parte Do nosso É 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